O movimento, conhecido como o Banquetaço, acontece em todo o país e a Unimax também quis participar com os alunos de nutrição. Eles fizeram uma torta com ingredientes orgânicos de produtores locais para incentivar o indaiatubano e apresentar os direitos de ter costumes saudáveis. Essa mobilização é para que todas as pessoas tenham consciência quanto ao direito humano à alimentação adequada. E além de a gente estar usando produtos naturais, de a gente estar cozinhando, de voltar aos velhos hábitos, de ter uma alimentação mais saudável. Então todos os produtos da torta foram orgânicos. A gente tem um produtor aqui presente de indaiatuba. Então a gente está favorecendo os produtores locais, os produtores orgânicos, a agricultura familiar. Então essa é a conscientização para espalhar por indaiatuba. E o curso, como é bem prático, os alunos estão engajados nessa ação. Todos os alunos estão participando. Alguns participaram na decoração, outros para organizar, outros fizeram a mesma torta, outros estão aqui no momento chamando, fazendo a chamada de outras pessoas. Então todos os alunos e professores envolvidos. Além dos alunos de nutrição colocarem a mão na massa para fazer essa torta para todo mundo aqui, eles também fizeram alguns cartazes. cartazes conscientizam as pessoas de que é sim possível ter uma alimentação mais saudável sem muito esforço. Isso mesmo, esses cartazes são para chamar a atenção e fazer com que as pessoas parem um pouquinho e reflitam sobre a alimentação. Então para a gente pensar o quanto é importante e saber que é direito de todos ter uma alimentação adequada. E olha que a ideia realmente funcionou. O movimento na praça de alimentação da Unimax chamou a atenção dos outros alunos que comeram a torta e também levaram uma lição para casa. Muito legal, a torta é uma delícia. Pelo que eu entendi, o objetivo é valorizar a alimentação saudável, o conselho de segurança alimentar. Então eu acho que é uma iniciativa muito legal. E quem aprende não são só os alunos que receberam as instruções da alimentação saudável. Os próprios estudantes de nutrição acabam tendo contato com a parte prática do curso. O curso de nutrição da Unimax é extremamente prático, então seu futuro na prática. Desde o início, os alunos vivenciam a prática da profissão. Eu acho simplesmente maravilhoso. É algo que contribui para a nossa formação como pessoa e também como um futuro profissional. A gente consegue usar as ferramentas para poder ajudar a sociedade a fazer melhores escolhas quanto à alimentação.